e aí pessoal vem aqui para mostrar hoje eu vou divulgar um canal aqui com os que um inscrito meta pediu tanto então vou divulgar o canal dele está aqui no youtube gente cadê 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 na hora não vai encontrar ele vou entrar aqui no canal esse vídeo aqui a gente mexe aqui não não está boa e aqui ele é acho que aqui deixa aqui ele sim então aquele aqui é aqui é o canal dele quiser se inscrever se inscreva o cara dele viu por favor ele está quase tem 60 não falta muito para chegar a ser inscrito ele ficou ele ficou besta sei que eu comentei o vídeo dele tá vendo olha olha não escrevo bem eu não escrevo bem pelo amor de deus você me pedir desculpa para que me te desculpa se não bateu é o mapa não é um bom assinal da gente eu já consertei agora sim dá para dar dá para passar de boa aí não dá para passar eu falei que uma boa vida sem querer sem querer tudo bem não precisa pedir desculpa é raio humano então é assim gente se inscreva o canal dele e ajude a chegar a ser inscrito eu demorei dois anos demorei um ano e meio para chegar a ser inscrito hoje é só gente se inscreva no canal dele viu aqui é o canal dele obrigado e tchau